Bom dia, meus amigos. Aqui é o corretor Márcio da Imobiliária Espínola. Hoje eu irei apresentar para vocês esse lindo sobrado no bairro Ribeirópolis, aqui da Praia Grande, que é na zona 3 de nossa cidade. Nesse sobrado, nós temos uma vaga de garagem, dois dormitores, um banheiro, um lavabo, uma sala, uma cozinha e um quintal. Nesse imóvel, ele é composto de 66 metros quadrados de área útil. Distância da praia, 2.000 metros. É na zona 3. Aqui está a parte externa. Aqui nós temos essa linda sala, dois ambientes. A sala boa, grande, com teto rebaixado, um gesso, piso todo em cerâmica. Agora a gente vai dar uma outra olhada em outro ângulo da sala. Agora aqui, logo após isso, a gente vai ver o lavabo. Muito importante os dois banheiros na casa, né? Um banheiro e um lavabo. Agora a gente vai passar pela cozinha. É uma cozinha, para uma casa de condomínio, uma excelente cozinha, tá? Tudo com piso, cerâmica, revestimento nas paredes. E nove ou um novo, olha esse. Nunca habitado. É uma pia bacana. Agora a gente vai conhecer do quintalzinho. Esse quintalzinho, a gente tem uma parte coberta, tá? E um tanque para você lavar a roupa. E tem um local também para você colocar a sua máquina de lavar. E estender o seu varal. Agora a gente vai conhecer a parte superior do imóvel. Onde ficam os dois quartos e mais o banheiro social do imóvel. A gente vai subir essa escada. Escada, para a sua maior proteção, temos o rimão. Aqui um dos quartos. Um quarto bom. Espaço para toda a família. Imóvel novo, esse bom. 66 metros quadrados de área útil. Agora a gente vai passar pelo banheiro da parte superior. Tonto com revestimento e pisos novos. Agora a gente vai conhecer o quarto da frente. Esse quarto você terá acesso para a janela, para a rua. Um quarto bacana. Esse quarto é bom. Muito espaço, iluminação. Logo eu mostrarei para vocês a rua. Olha que beleza. Rulhar bacana, tranquilo. Vizinhaça boa. Para qualquer informação, contate a Imobiliária Espínola. Esse imóvel, como disse, 66 metros de área construída. Está no bairro Ribeirópolis, Imobiliária Espínola.